O horizonte surgiu com você Tá tudo tão diferente agora Contigo meus medos vão embora E vivo intensamente Por seu amor me alcanço Vou te encontrar e perceber E agora vives em meu ser Mudou minha mente e coração E mesmo se o tempo virar A tua mão me guardará Seguro eu sou Tá tudo tão diferente agora Contigo meus medos vão embora E vivo intensamente Por seu amor me alcanço Vou te encontrar e perceber E agora vives em meu ser Mudou minha mente e coração E mesmo que o tempo virar A tua mão me guardará E agora vives em meu ser E agora vives em meu ser Mudou minha mente e coração E mesmo que o tempo virar A tua mão me guardará Segundo E agora vives em meu ser